Ha ha ha! Eu sou um poderoso mago supremo e eu quero destruir tudo aqui no Minecraft. Mas antes disso, eu vou precisar construir uma criatura proibida, no caso, o Iten Storm. Mas eu preciso colocar as cabeças dele. A primeira, a segunda e a terceira! Agora que você está vivo, o Iten Storm, você vai destruir o mundo do Minecraft pra mim, o mago supremo. Ai cara, eu não acredito que aquele mago supremo, ele realmente acabou criando uma criatura muito proibida aqui no Minecraft. Bom, se ele pode, eu também posso, já que a notificação recebida foi que ele construiu um mob bem proibido chamado Iten Storm. Então, eu com algumas cabeças elementais, eu vou fazer o meu agora. E vamos ver o que vai acontecer. Para eu criar finalmente meu Iten Elemental Especial, eu vou acabar precisando de três cabeças elementais. Vamos colocar a primeira, a de gelo, a segunda, a de fogo e a terceira, a do raio. Ai, 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 meu Deus do céu. O que acabou de acontecer? Calma, eu acabei de ser sumonado aqui no Minecraft. Ai, 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 ai. O que está acontecendo, cara? Foi você que me fez? Funcionou? É, é, é. Mentira. É, como assim? Você achou que não ia funcionar, cara? Você acabou de criar uma criatura proibida. Ai, 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 eu sou o poderoso Iten Storm. Ei, garoto. É, é, é. O que foi? Antes de qualquer coisa. Está bravo, querendo destruir alguma coisa, alguma coisinha. Eu quero destruir o mundo. Ah, eu quero tudo mal. Estou brincando, estou brincando, cara. Eu não quero destruir nada, não. Eu acho que essa cara minha de bravo aqui é porque, sei lá, eu acho que eu sou uma criatura proibida, né? Eu acho que... Peraí, você tinha permissão para me criar aqui, cara? Que para me criar, você teria que utilizar comandos diferentes. Gente, é por isso que você está com esse bloco aqui? É, vamos dizer que eu tinha, sim, essa tal permissão aí. Ah, tudo bem. Mas aí que está, cara. Eu estou observando aqui. Não era para eu ter nascido todo preto aqui e tudo mais? É, na verdade, preto e roxo? Eu estou todo colorido. O que está acontecendo? Sim, mas basicamente você não é o Iten Storm padrão. Você é o Iten Storm elemental. Pode ver que a da esquerda é azul, ou seja, são poderes de gelo. A do meio são poderes de fogo e a da direita são poderes elétricos. Peraí, você está me dizendo que de vez de você utilizar meio que cabeças de Wither normal, você utilizou cabeças diferentes para me criar, cara? Sim. Meu Deus, eu acho que eu sou uma aberração! Socorro, socorro! Calma, eu preciso de você. Calma, eu preciso de você. Precisa de mim? Tudo bem. Então, você me criou, cara. Eu acho que eu posso fazer qualquer coisa que você quiser aqui. Eu sou o Iten Storm. Na verdade, eu estou com um pouquinho de fome. Eu acho que eu gostaria de comer alguns blocos especiais. Mas tem algum bloco diferente aí para mim, não, cara? Um bloco para você? Qualquer um? É, tipo assim, eu gostaria, sei lá, de alguma coisa gostosa aqui para me alimentar. Ele gosta disso aqui, Obsidian. Oh, Obsidian, beleza, cara. Isso aqui é a minha comida preferida. Beleza, mano. Blocos proibidos, cara. Eu adoro me alimentar de blocos proibidos. Ai, só mais uma pedrinha dessa aqui, beleza? Eu acho que eu estou satisfeito, cientista. Muito obrigado aqui, cara. Valeu. Aliás, você é como se eu fosse meio que meu pai aqui no Minecraft, né? Porque você acabou de me criar, então eu estou à sua disposição. Eita, pega. Caraca, calma. Ainda bem que... Eu ainda não reconheço meus poderes. Calma. Tá, eu consigo meio que dar um pulão aqui e planar. É, ok. Interessante. Da hora você vai dizer. Mas, gente, eu te criei para destruir também. Mas não o mundo. Sim, um outro Witherstorm que o Mago Supremo Maligno criou. É, peraí. Então você está me dizendo que você me fez para batalhar em vez de destruir? É, exatamente isso. E depois você pode ficar livre. Ah, tá bom. Não se preocupe. Utilizando os meus poderes aqui, ó. Poderes de Wither para conseguir virar a minha forma elemental completa. Permissão para destruir esse outro Witherstorm aí. Cara, não se preocupe. Permissão negada agora. Ai, como assim? Você não me criou para... Volta, solta a forma. Relaxa, por favor. Ok, ok. Calma aí, cara. Interessante esse poder. Você tem que ter o poder elemental também, certo? Eu acho. É, olha só. Eu acabei de ver aqui que eu tenho poderes de Wither padrão, né? Witherstorm padrão. Que é meio que isso aqui que eu consigo meio que fazer a minha forma original, né? E tudo mais. Consigo aqui arremessar meio que, ó. Cabeças de Wither, igual um Witherstorm. Ou então um Wither Boss. É, consigo soltar poderes de Wither... É, resumindo, eu tenho poderes do Witherstorm. É, é isso. Interessante. Perfeito. E eu tenho alguns outros poderes aqui, tipo o poder do fogo. Eu posso queimar tudo se você quiser. Não, não. A gente vai para o local de testes ainda, calma. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas tá, me... Ah, acho que isso é bom. Me explica mais então sobre esse Wither que eu preciso batalhar aí, cara. Por que você não deixou eu acabar com ele? É, porque ele já tá faz um bom tempo. Eu acho que uns três dias, mais ou menos, se eu tiver certo. Então ele tá muito maior do que você agora. Então tem que treinar um pouquinho antes, garoto. Ah, tudo bem, cara. Então se ele tá maior, eu preciso melhorar meio que talvez a minha velocidade ou até mesmo a minha defesa. Porque meu ataque aqui deve ser melhor do que o dele, né? Já que eu tenho três elementos aqui e mais o poder de Wither. Enquanto ele só tem o poder de Wither, né? Então vamos para a área de testes? Ah, ok, ok. Vamos lá então, cara. Não me siga, vem comigo. Ok, ok, ok. Ok, ok. O cientista falou pra mim meio que me encontrar com ele exatamente aqui. Meu Deus, cientista, o que que é isso, cara? O que que você tá... Finalmente, você chegou. Você tá com um robô? Você quer que eu destrua esse robô? É isso? Não. Vamos precisar primeiro a sua resistência. Afinal de contas, você nasceu recentemente. Provavelmente é mais fraco em questão de resistência ao outro Wither. Ah, tudo bem, cara. Tudo bem. Eu tenho esses tentáculos aqui. Eu acho que com esses tentáculos aqui eu consigo me defender, né? Tá, você vai querer que eu fique aqui na forma meio que uma noite? Ou você quer que eu fique na forma que eu vou lutar contra o Wither? É a que você preferir. Tá, então acho que... É que se você vai lutar, normal, você decidir. Eu acho que eu vou ficar com a que eu tava mesmo. Então deixa eu fazer a seguinte coisa aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. Transformação Witherstorm! Foi, foi, foi. Tudo bem. Primeiro teste é o quê? Resistência, certo? Certo. Preparado? Meu Deus, que barulho que é esse? Vamos começar. Meu Deus do céu. Interessante. Agora eu entendi pra que você tá com um robozão gigante. Tá, ok. Pode jogar outra. Toma! Pode jogar. Pode jogar, sentista. Beleza. É, você só tem que mirar melhor aí, sentista. Mas assim, eu acho que... É, eu acho que a minha resistência aqui é boa, porque... Eu acho assim, que a minha resistência é muito boa, na verdade. Porque você quase não chegou nem na metade da minha vida, sentista. É sério? Exatamente. Aqui, ó. Eu acho que esse é o seu poder mais forte, né? Já que você tem um robô que atira mísseis, né? É, exatamente. A gente tem um poder mais forte. Hum, interessante. A resistência é bem alta. Tá, me mostra os seus poderes agora. Ah, ok, 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 ok. Tá, nesse caso eu vou... Mano, não acredito que eu vou utilizar meus poderes elementais pela primeira vez aqui, né? Ok, sentista. Se prepare, porque eu consigo utilizar várias coisas. Você quer que eu utilize qual poder de qual cabeça elemental primeiro? Alguma só pela da esquerda, no caso de gelo. Ok, ok, ok. Vamos lá então, sentista. Eu consigo fazer algumas coisas. Por exemplo, eu consigo aqui arremessar meio que gelo, tá vendo? Só meio que em formato de graça. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom mesmo. Tá bom, ó. Eu consigo colocar meio que, por exemplo, esse seu robô meio que em uma prisão congelante. Eu acho que isso é muito bom. Ó, que da hora. Interessante. Próximo, poder. Ele destruiu. Ok, ok. É bom saber disso, que isso não é tão fácil. Tá, nesse caso aqui então, sentista, eu consigo fazer aqui espinhos maiores nascer e do chão. Eu acho que do poder de gelo, esse é o poder mais forte que eu obtenho. Então agora eu vou passar para o poder de fogo, ok? Ok, pode passar para o poder de fogo. Ok. Primeiramente, o poder de fogo é um pouco mais destrutivo. Então, se eu mirar ele para cima aqui e soltar, eu arremesso uma poderosa bola de fogo. Que, dependendo de onde pegar, meio que pode causar uma grande destruição, sacou? Certo. O que mais tem? Tá, ok. E se eu meio que, em vez de juntar essa combustão que eu faço aqui no meu corpo, né, e soltar uma bola de fogo, eu também consigo soltar aqui, ó, em formato meio que de bafo de fogo! Ah! Vai quebra-se útil, hein? Foi! Joguei aqui o máximo que eu pude de fogo fora. E agora, meio que o último poder. O poder meio que da tempestade. E esse aqui eu gosto bastante. Como você sabe, o Wither Storm, ele, querendo ou não, é uma tempestade Wither, né? Então, eu consigo girar aqui uma tempestade em volta do meu corpo. Só que, de vez de ser o Wither, é de eletricidade. Todo mundo que fica perto vai tomar dano, tá vendo? Hum, entendi, entendi. Tá aí? Poder veio do que forja. E, por último, eu consigo aqui juntar todo o poder elétrico que eu possuo e consigo meio que... Toma! Soltar uma descarga elétrica bem poderosa! Uh! Travando o meu robô! É, é, é... Meu Deus do céu! É, é... Cientista? Eu quebrei o robô do cientista. Eu distribui o meu robô. Desculpa, cara. Ó, e também eu consigo utilizar... Não, perfeito! Ele é forte! ...do que os outros poderes, né? Tipo que é o... No caso, o poder do próprio Wither Storm. Você acha que é o suficiente, então, cientista? Claro! Tá pronto? Tô pronto! Ok! É... A gente vai trabalhar junto ou eu que vou ter que trabalhar sozinho pra acabar com aquela criatura? Olha, serve de consolo. Eu ficaria bem de longe vendo com binóculos. Ah, tudo bem, cientista. Nesse caso, ai, é melhor eu voltar aqui pra minha forma normal. Porque, provavelmente, esse mago supremo aí que criou essa criatura nem sabe da criação minha aqui, né? Se bem que você recebeu a mensagem, então... É... Ok! Não se preocupe, cientista! Eu vou acabar com esse outro Wither Storm e provar que o Wither Elemental Storm é muito mais poderoso. Meu Deus, galera! Eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado do treinamento, mano! Essa criatura já tá aqui tentando atacar tudo e tentando destruir o próprio Minecraft, velho! Tá, eu não posso deixar... Meu Deus do céu! Toma! Eu preciso mostrar que o Wither Storm é muito mais irado e muito mais forte do que... Ai, meu Deus do céu! Esse padrãozinho aí, velho! Ai! Meu Deus do céu! Ele tá destruindo o Minecraft! Calma! Ai, caraca, galera! Nesse caso, eu vou ter que começar a utilizar os poderes elementais! Toma! Ok, 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 ok! Calma aí, meu Deus do céu! Calma! 3, 2, 1 e... Poderes de... Toma! 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 De gelo! Beleza, galera! Já soltei o poder de gelo! Tive uma ideia, mano! Eu vou construir aqui, ó! A minha própria tempestade elétrica, galera! Ok! Vou passar por ele! Toma, poder! Ok, galera! Desativei o poder dele! E agora, simplesmente, eu consigo carregar aqui, ó! Toma, meio que o meu laser! E toma, laser, meu parceiro! Caraca, mano! Tá, ele é forte! Ele é forte, galera! Ele é forte! Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, mano! Tá bom! Tá, vamos jogar aqui algumas bolas darks aqui, porque eu também preciso utilizar o meu próprio poder de Winter Storm, né, velho? Ok! E caraca, ele tentou também! Calma, nesse caso... Oh! Fogo! Ok, ok! Tá, não funcionou muito bem! Ah, poder de gelo! Ok! Caraca, velho! Que criatura forte! Ai! Tá, ele me acertou! Tá, o jeito vai ser eu desativar ele mesmo, galera! Passando perto dele, ó! Beleza! Consegui! Consegui! E agora, é só eu juntar aqui, ó! Vou carregar o poder máximo, galera! O poder máximo! E toma! Arremessar nesse Winter Storm! Meu Deus do céu! Caraca! Ele quase destruiu o Minecraft, mano! Eu tive que usar o meu poder máximo aqui, galera! De Winter Storm Elemental pra conseguir meio que fazer o mundo de Minecraft! Ai, sobreviver, cara! Mano, eu acho que eu fiz um bom trabalho, gente! Tá, maluco? Ai, a melhor coisa que eu posso fazer agora é... Toma! Ai, volta pra minha forma normal! Cara, eu acho que foi! Deu certo! Mano, eu acho que realmente se aquela criatura tivesse ficado maior, eu acho que talvez... Mesmo eu sendo um Winter Storm Elemental, talvez eu não ia conseguir vencer ela! Meu amigo, que difícil que foi, viu? É, cientista! Deu certo! Deu certo, cara! Você realmente conseguiu, cara! Claro que eu consegui, velho! Arrebentei aquele Winter Storm lá, velho! Ele era um padrãozinho, entendeu? Ele só era maior porque ele tinha se alimentado melhor, né? Mas, aí que tá, cientista! E agora? O que que vai fazer comigo? Porque eu sou meio que proibido também, né? Você não vai meio que me descartar, não, né? Não, inclusive, tô aqui! Recompensa pra você, ó! Fica feliz! Beleza, 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 cara! Oh, muito obrigado aqui! Mais Obsidian, velho! Eu vou me alimentar bastante! Olha... Eu não sei o que eu posso fazer com você, mas acho que eu tive uma ideia, na verdade! E se eu te mandasse pro fim? É... Pera aí, mas aí você quer me dar um fim realmente, cara! Qual foi? É... Não! Eu acho que eu tive uma ideia melhor, cara! É melhor eu ativar aqui meio que a minha forma e tudo mais e a gente ir atrás desse Mago Supremo, né? Porque, querendo ou não, ele pode construir outros Witherstorms ou então até mesmo outra criatura tão forte quanto, entendeu? É... É verdade, tem um ponto! Tá, então sobe aí, cientista! Vamos atrás dele aqui, cara! Mas, pelo menos, por enquanto, o meu trabalho foi concluído! Gente, caraca, que difícil que é jogar como um poderoso Witherstorm elemental! Então, se você gostou do vídeo, não esquece! Deixa muito like e se inscreve no canal! Um forte abraço e até o próximo vídeo! Valeu, falou! E agora vamos atrás desse Mago Supremo!